Ele é o meu Senhor! Rebeca não estava vendendo a sua opressão das pessoas Rebeca não estava sendo manipulada por ninguém Enquanto as coisas não aconteciam Rebeca estava no tanque tirando água para os seus pais Enquanto as coisas não aconteciam Rebeca estava descendo do bebedouro, enchendo o tanque e enchendo a botija de água E levando para casa Enquanto as coisas não aconteciam Rebeca vivia a vida natural dela Não deixou a ansiedade apoderar da alma Não deixou a ansiedade apoderar do coração Não ficou inquieta Porque as coisas não aconteciam Eu quero que você entenda Deus trabalha em silêncio também Deus trabalha em silêncio Em favor da tua vida Enquanto você olha para a promessa Deus está trabalhando em favor da tua vida Para a glória do nome dele está chegando Vou dizer algo para você que essa parte Se alguém prega para você dizendo que Deus vai te dar riqueza é mentira Se alguém prega para você dizendo que Deus vai te dar prosperidade é mentira O interesse de Deus é te arrancar do alutério É te arrancar da cachaça É te arrancar da jogatina Dessa pílula andrade e se vir com isso O interesse de Deus é que você aceite Jesus Tome a tua cruz e siga ele O interesse de Deus é que você passe pelo crivo No evangelho Deus não está preocupado em te dar casa É a casa nova Deus não está preocupado em te dar carro Você vai para o inferno com a tua casa Você vai para o inferno com a tua fazenda Você vai para o inferno com o seu alqueiro de terra Você vai para o inferno com os seus bois Você vai para o inferno com a sua posição social Porque tudo que você tem não te liberta Da ira do Deus que eu prego Juarez o que é que me liberta Da ira do Deus que você prega Você arrepender do seu pecado Da sua safadeza Converter Aceitar Jesus E pegar a tua alma Do seu amor É novinha paga de perigosa né É novinha paga de patricinha Deixa a AIDS mudar a tua cacunda Só sem vergonha É novinha paga de beijoqueira É novinha paga de ficadeira É ficante É sem vergonha É funkeira Tá no baile funk Tá andando pior Tá andando com uma prostituta Deixa o mal te pegar Aí tu vai lembrar da igreja que você zumba hoje A igreja que você caçola O crente que você fala que é fanático Sua rebelde e demoniada No dia que o mal te pegar Tu vai correr pra cá E vai ver Que Deus é Deus Jesus está em Betânia Sim que está a distância de Betânia Nessa distância de Betânia Lázaro está enfermo Alguém na vida de Jesus continua lá Não tem pressa pra poder curar Lázaro Não tem pressa resolver o problema de Lázaro A Bíblia diz Amado irmão e querido ouvinte Que passou-se o tempo Lázaro morreu Lázaro morreu Um dia tu vai morrer Um dia tu vai morrer Tu vai morrer Meu Deus Oh eterno Jesus A sepultura te espera A cova te aguarda Sete palmos de terra no teu peito Seu soberbo Seu chato com essa garruxa veia Esse punhal Paga de mais macho que todo mundo Valentão Agiota Safado Deus vai te pegar E o dono da noiva Um dos primeiros quesitos que ele requer De quem carrega bandeja pra noiva é Vestimenta branca e olhos sobre a cabeça O profeta diz Veio sobre minha mão do Senhor E me levou Levar é um verbo de ação Ezequiel não disse que ele foi Ele disse que a mão levou Então eu entendo pastor Que Ezequiel não tinha domínio sobre si Quem mandava em Ezequiel Era o Deus que revelava pra ele Ezequiel não ia onde ele queria Ezequiel não fazia o que ele achava melhor Ezequiel era guiado pela mão de Deus Eu quero que você entenda O segredo da obra Não é quando nós estamos manipulando a nossa vontade O segredo da obra é quando Deus domina a nossa vontade E quando nós entramos e saímos de acordo com o querer de Deus E o profeta Ezequiel já tinha todo um ministério construído Ezequiel já tinha uma carreira consolidada como profeta Eu vou ser bem rápido na explicação Mas agora ele diz no capítulo 37 No verso 1 Ele diz Veio sobre advento E caiu a mão do Senhor sobre mim E o Senhor me levou em espírito Esse termo em É fixe Dentro Ele diz O Senhor me levou em uma visão metafísica Me levou no mundo Transcendental Me colocou dentro de uma outra esfera Eu quero que você entenda algo aqui essa noite Eu peguei esse texto irmão Porque Deus me disse Juarez você está pregando Para uma geração semelhante O vale de ossos secos E eu perguntei para Deus aqui na tribuna Por que que é semelhante Deus? Ele me disse Porque você prega para pregador que cheira cocaína Você prega para pregador que toma uísque Você prega para cantor que toma cachaça Você prega para cantor que adultera Você prega para alguém que profetiza E que frequenta no apelo do ordeu Você prega para uma geração Que não tem compromisso Com uma geração de ossos secos Mas tu vai profetizar E essa geração vai viver Andou Eu vou entrar na tua casa Eu vou entrar na tua vida O teu casamento não será o mesmo A partir dessa noite Eu visito a tua intimidade Ezequiel diz Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito Aleluia Vírgula Com a sua Bíblia aberta Com a sua Bíblia aberta Eu vou explicar por que Porque eu estou pregando para uma geração Que preocupa mais em fazer uma selvis Que acompanhar a palavra Eu estou pregando para uma geração Que preocupa mais em tirar uma foto Que aproveitar a palavra É por isso que os nossos jovens Não estão falando em línguas É por isso que não estão recebendo batismo Com o Espírito Santo É por isso que a nudez Está entrando na igreja Sem vir com isso Porque a Bíblia Está saindo do nosso meio Mas em nome de Jesus Satanás Eu te repreendo Porque essa casa é santa Deus é santo A igreja é santa Casa de Arão Foi consagrada ao sacerdote A casa de Arão Tinha o direito A pedra de turim De tumim no peito A tiara de ouro na cabeça A veste sacerdotal Entrava na presença de Deus Para oferecer sacrifício A Bíblia diz que Nadab e Abiú Acostumaram com ministério Nadab e Abiú Achou que ministério Era coisa de família Nadab e Abiú Achou que ministério Era coisa de papai Era coisa de titio E um belo dia Nadab e Abiú Decidiu tomar a lâmpada Do incensário E oferecer fogo estranho Perante o altar de Deus Vem pra cá Que eu vou te mostrar esse negócio A Bíblia diz que Nadab e Abiú Prostituia com as mulheres Na porta do templo Tocava no guisado E arrancava aquilo Que era de Deus Deus olhava do céu pra terra E dizia Não faça isso Porque eu abomino o pecado Mas Nadab e Abiú Continuava pecando Do lado de fora do templo Mas um dia Eles decidiram Tocar naquilo que é santo Enquanto alguém Tá fazendo cachorrada lá fora Deus até diz É com você pra lá meu filho É só você Mas quando alguém Começa a tocar Naquilo que é santo E fazer daquilo que é santo Profano Aí Deus levanta do altar E diz Agora é comigo Agora é comigo Agora é comigo Tocou no que meu Mexeu no que meu Agora eu vou entrar no negócio Deus olhou do céu pra terra Nadab e Abiú Tomou a lâmpada Meteu fogo E falou Eu vou oferecer sacrifício Porque papai Arão E Titia Moisés Porque papai Ouve Titio Titio ouve Deus Fala com papai Papai fala com Arraial Nós estamos na família Nossa família é poderosa Esse negócio De achar que igreja É patrimônio Esse negócio De achar que igreja É alguma coisa Que deixa de herança Vou dizer pra vocês Vou dizer pra vocês aqui Essa noite meu santo A gente deixa de herança É casa Carro Mota Avião Fazenda Boi Porque a igreja é de Deus Ele não dá pra ninguém Dar de herança pra alguém Não tem que passar De pai pra filho De filho pra pai De tio pra tio Quem manda na igreja É Deus É Deus É Deus Adeus Quem tem glória É da glória Quem tem aleluia Abre a boca E solta o teu aleluia Vai ficar pequeno esse negócio Pegaram a lâmpada do incensário É irmão Meteram o fogo e falaram Nós somos da família Nós vamos fazer o que a gente acha melhor Olhem pra cá Moças que porque é filha de alguém Faz o que acha melhor Moços que porque é filho de alguém Faz o que acha melhor Irmã Porque a esposa do obreiro Quer mandar no obreiro Mandar no ministério dele Deus te mata coisa ruim Baixa tua crista Repreende esse espírito de Maria bonita Repreende esse espírito de cangaceira Seja mais Mais irmão Juarez É trabalho das irmãs Mas sábado e domingo tem mais irmão Se me chamaram esses dois dias É porque é pra Deus me usar E se é pra Deus me usar Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui pra ser usado Eis-me aqui Senhor Para que o Senhor fale com a tua igreja Aqui em Sinop Oh aleluia Sabe irmão É um espírito de cangaceira É um espírito de rebeldia É um tal de mulher de obreiro Colocar o dedo na cara do obreiro Mandar nele Chamar de banana Fazer o que quer Dentro da igreja Tá de coque Tá arrumadinha Dentro da igreja É uma santa Mas dentro de casa É uma rebelde Atrevida É minha filha Hoje tu vai dobrar quadrado Porque quem manda aqui é Jeová Porque quem manda aqui é Deus Porque quem manda na ministério é Deus Porque quem manda na boca do pregador É Deus A bandeira 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 Na WBU Pegaram uma lâmpada E falou Vou meter fogo E vou queimar Quando eles chegaram Perante o altar Pertinho do altar Meteram fogo E quando eles ofereceram A Bíblia diz em Levíticos Que Deus fez um incêndio Fez assim E o fogo Lambeu os dois E ficou um monte de cinza De Nadab E de Abiú E Deus chamou Arão E falou Arão Não raspe a cabeça Não vista de pano De saco Não chore Mas pegue a cinza De Nadab E Abiú E joga pra fora Do arraial Porque nem a cinza De rebelde Presta Pra ficar na minha casa Nem a cinza De rebelde Presta Pra ficar na minha casa Joga lá fora Do arraial Falsa liberdade Uma geração Que quer lutar Pra colocar na igreja Nudece Uma geração Que quer lutar Pra colocar na igreja Não tem nada a ver Pintar a cara Não tem nada a ver Cortar o cabelo Não tem nada a ver Pintar o cabelo Não tem nada a ver Andar de bermuda Não tem nada a ver Andar de calção Não tem nada a ver Não orar Eu tô pregando Pra uma geração Agora Não é amanhã Não é depois É hoje É aqui dentro É aqui É agora Uma geração De mulherzinha Perigosa Que tá malhando Na academia Pra ficar fofinha Uma geração De homem Musculosinho Que tá preparando Bíceps E a barriguinha Pra ficar tenquinho Vai consagrar tua vida Vai orar Vai jejuar Vai colocar tua boca no por Vai virar crente Eu tô pregando Pra uma geração De obreiro Que não pode ver Toco de perna Uma geração De obreiro Que não pode ver O novinho Por aí Uma geração De gente Que bate farol Pra mulher Que não é dele Uma geração De homem Que é delicado Com a mulher Aleia Mas que maltrata A sua esposa Mas a casa Vai cair Vai cair Da tarde Eu conversava Com o senhor No quarto E eu disse Faça da minha língua Como uma pena Na mão do deste Escritor Faça da minha boca Como uma espada Na mão do valente Faça da minha alma E da minha mente Como uma flecha No arco aberta Para atacar com precisão Senhor Espírito Santo Revela o oculto Revela o escondido Traz pra luz Fala com a tua igreja Impacta a tua moiva Com a verdade Incomoda Deus começou a descrever Quem era Jó E falou Jó É um homem íntegro É um homem reto Ele é temente A Deus E ele Desvia Do mal Eu tenho uma palavra De Deus pra você Essa noite Deus disse O meu servo O meu servo Jó Satanás Ele quando vê o mal Ele desvia dele Ele foge do mal Satanás como é Astuto Sagaz Satanás como ele Não cansa De tentar Destruir a vida Do crente Como a função dele Como a função dele É matar Roubar Mas aquele crente Meia boca Meia sola Aquele crente Mais ou menos Aquele crente Que come Tudo que a internet Dá Aquele crente Imoral Aquele crente Que tem uma Dubriedade De caráter Aquele crente Que tem uma Personalidade dupla Aquele crente Que dentro da igreja Adora Mas que fora da igreja É fofoqueiro Contendeiro Pornográfico Imoral Esse tipo de crente Não intimida Satanás Mas eu profetizo Que a tua vida Está coberta Pelo sangue De Jesus E que sobre ti Está estendida A mão do Galileu Hachébia Fácia Desce na minha presença Remácia Copia Coloca em ordem A tua vida A manta Fácia Venho sobre ti Carvácia Seu Deus É manto Covaçúrga Te esquadrinho Terra A manta Cássia Conheço a ti O manta Rai Terra Desce Terra Humilha A manta Terra Amandássia Terra Amanto Vássia Rai Jesus Aleluia Jó Jó não ficou reclamando Porque perdeu tudo Feche seus olhos Jó não ficou murmurando Dentro de casa Jó não ficou falando mal Da fé que ele professava Jó não ficou pelos cantos Reclamando Para de reclamar Para de chororô Adore um pouco mais E reclame menos Glorifique a Deus Um pouco mais Pare de meter a língua No teu marido Pare de falar mal Do teu casamento Larga a mão De ser bobo E fofoqueira Cuida da tua vida Através do teu joelho Consagre a tua vida Um pouco mais Pare de levar A tua vida Pra lá e pra cá No whatsapp Na internet Para de postar carinha De triste No mundo virtual Pare de falar De você mesma Pros outros Pra quem não é crente Para de dar brecha No teu trabalho Pra outro homem Te elogiar Coloque a tua vida No prumo Para de mostrar Que está carente Para aí Se você gritar Eu não vou pregar Eu vou parar Pera aí Porque o relógio Não para E eu preciso pregar Essa noite Eu não posso Embora Sem falar O que Deus está mandando Eu preciso pregar Para de demonstrar Que você está carente Para de demonstrar Que você está sensível Para de demonstrar A tua fragilidade Com seus olhos fechados Minha santa É a casa caiu Viu Para de dar lugar Para alguém te elogiar Alguém falar Do teu cabelo Falar do teu sorriso É Quem tem que te elogiar O teu marido Quem tem que falar bem De você É o teu marido E você que é marido Para de elogiar A mulher que não é tua Para de elogiar Pegar na mão Trata bem A mulher que não é tua Vai cuidar Da tua esposa Vai cuidar Da tua casa Da tua família Satanás Está andando ao teu redor Coloca fogo nele Através do aleluia E do glória A Deus Queima ela Tu ainda almeja Entrar no céu Ou já esqueceu Da eternidade Assusta não Santa Fica com medo Não É papai do céu Aqui dentro Assusta não Filho Jesus está voltando Vai levantar Gente doida Para falar Que santidade É a bandeira Da igreja Assusta não Ainda tem alguns Que não se dobraram Diante de Baal Surga a fonte Ai, 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 Jeová Quem dera se Deus Começasse a matar Essa cambada Ai, 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 Jeová Epa, mandará, Vassel Eu falei com o pastor Washington Dentro do carro Eu falei com o pastor Washington Sabe por que eu não dou preço? Porque essa Coca-Cola aqui tem preço E quando o senhor compra ela O senhor é dono dela O senhor que joga fora Joga fora Se quiser colocar no sol Coloca no sol O senhor comprou É sua Se quiser espirrar Coca-Cola Na água Jogar pra lá É sua Você comprou ela Faz o que quiser O pregador Quando você compra ele Ele fala o que você quer Você pagou por ele Ele é o teu produto É a tua mercadoria O cantor Quando ele tem uma tabelinha de preço Ele tem que cantar O tanto que você quiser Porque você comprou ele Mas o profeta Quando ele não se vende Ele fala o que Deus manda Se você torcer o bico Come Se não torcer Come também Porque quem manda lá em casa É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Tá gostando não? É? Tá não? Amandarava céu Jezabel também não gostou De Elias Tá achando ruim Tá? Tá? Herodes também não gostava De João Batista É Tá gostando não? Tá não? Os fariseus também Não gostavam de Jesus E quem falou Que eu vim aqui Pra ser aplaudido? E quem falou Que eu vim aqui Pra ser ovacionado? E quem falou Que eu estou procurando Plateia? E quem falou Que eu estou preocupado Com a minha agenda De amanhã? O meu negócio é com Deus Amanhã é outro dia O negócio é agora É hoje Põe tua casa em ordem Organiza tua vida Arrependa do teu pecado Desce na olaria Pede perdão a Deus Enquanto é tempo Porque senão a casa vai cair Vai cair